Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo, a esse canal. Meu nome é Ramon Mesquita. Eu criei esse espaço aqui para aproximar o meu trabalho juntamente com você, tá bom? Porque durante a nossa vida, a nossa caminhada, gente, o que acontece quando eu percebi isso, né? Que nós entendemos muito pouco sobre o mundo das nossas emoções. Nós não sabemos quase nada sobre o mundo dos pensamentos. Nós sabemos muito menos sobre o mundo do nosso comportamento. Então aqui comigo você vai encontrar situações, possibilidades, desafios e dúvidas também, porque vão surgir, vão ser muitas informações que eu vou estar falando diretamente com vocês, tá bom? Vídeos importantes, tirando dúvidas de vocês quando vocês comentarem também sobre algum assunto, sobre alguma dúvida que for surgir. Costumo sempre estar interagindo com as pessoas em relação a isso, aproximando o meu trabalho para que vocês possam expandir, para que você possa ter uma vida direcionada. Eu acredito muito nisso, gente. Acredito que nós sim podemos ter uma vida equilibrada financeiramente, equilibrada nas nossas relações e assim potencializando uma vida saudável, um bem-estar emocional saudável. Então nesse primeiro momento você pode deixar o seu like aqui, né? Deixar o seu comentário, compartilhar para os seus amigos, para os seus familiares, porque aqui esse espaço não é só meu, esse espaço é nosso, tá bom? Então eu espero você no próximo vídeo e vamos juntos! Tchau, tchau!